Feliz recomeço. O ano de 2020 não foi fácil. Nós precisamos ser testados e abrir mão daquilo que foi planejado. As nossas prioridades se inverteram, mudaram de lugar e talvez nunca como antes nós pudemos dar valor a esses pequenos momentos da felicidade episódica, como dizia assim Freud em o mal-estar da civilização, aproveitando o convívio simples, as coisas simples, que muitas vezes não dávamos valor. As festas de fim de ano serão bem diferentes, sem aglomerações, a mesa talvez menos farta do que de costume, mas não menos bela. O convite para convivermos com aqueles que já estão debaixo do mesmo teto, para que a gente possa reavaliar pensamentos, condutas, em silêncio, recolhimento, os conflitos eclodindo e a oportunidade de nós reavaliarmos a forma como temos estabelecido as nossas relações. O desânimo, a tristeza e a irritação foram constantes durante todo este ano. E talvez este seja o simbolismo do Natal e da virada de ano, ano novo. Historicamente, as datas, elas são convenções, porém importantes, pois constituem pausas significativas. simbolicamente, elas são marcos importantes, estabelecidos do lado de fora, que podem levar a gente a movimentos internos para melhor, em busca da tão sonhada felicidade. E esses marcos podem nos levar a todos para reflexões e mudanças, algumas que íamos postergando e que agora podem se apresentarem positivas para nossa decisão. Mas a você quero desejar um feliz recomeço. Que esse fim de ano, como marco de um período de turbulências, de provas e de demonstrações também da nossa força, que essa virada de ano represente o ano vindouro como aquele no qual você irá querer o que realmente deseja. Muitas vezes nós tentamos escamotear o nosso desejo através de mecanismos de defesa, fugindo disso, utilizando pequenas gratificações substitutivas ou algo que nos tente apaziguar, entorpecer e anestesiar a nossa dor. Que você não tema aquilo que vem a acontecer, as possíveis surpresas e que aprecie os passos dessa jornada, as pequenas conquistas nesse caminhar sobre si mesmo. Feliz recomeço para você e que o ano de 2021 seja repleto de boas oportunidades e experiências em busca do seu caminho para a felicidade. Um grande abraço, eu sou Patrícia Lins, psicanalista e te vejo em breve.